Vamos falar a verdade Sobre a felicidade Que o destino nos roubou Sei que é um dos pecados Mas isso é caso que existe É tanto bom, vamos e acabou Vivemos tão separados Tão sabidos do lado Da nossa separação Sei que vim por fora vermelha Mas tudo bem o que queres É Deus meu coração Eu sou o destino em Deus Que eu não fosse feliz Quero e bem perto de ti Sabes que eu te quero Te adoro a vida Mas tudo bem perto de ti Vamos falar a verdade Sobre a felicidade Meu destino nos roubou Sei que erramos pecados Mas tem caso que existe Em todo romance de amor Vivemos não separados Não sabemos o culpado Da nossa separação Eu sei que vim por fora vermelha Mas tudo bem o que queres É Deus meu coração Tudo bem o que queres Tudo bem o que queres Que eu não fosse feliz Perto bem perto de ti Sabes que eu te quero Já vou voar me beber Estando longe Bem longe de ti É verdade Eu sou o trat Ale transaction Ó Ocesso Tarei 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 Taree E aí